Esse menino humilde estava com uma doença muito rara, e ele estava muito triste, até que chegou um menino desumilde e ficou humilhando ele, falando que ele nunca iria se curar. Mas ele conheceu uma enfermeira muito boa que ajudou ele em todo o seu tratamento. Será que ele conseguiu se curar? Nossa, voltei aqui pra jogar meu Stumble Guys, velho. Eu descobri que eu tenho uma doença que... é... eu não tenho muito tempo de vida. E aí, velho? Você quer ser meu amigo, velho? Por favor, vamos brincar juntos? Eu tô com uma doença muito grave. Sai fora, velho! Você tá doido? Você vai passar essa doença pra mim? Não, não. Essa doença não passa pra ninguém aqui. Eu tenho pouco tempo de vida. Ah, vai tomando aí, seu noob. Ele tem pouco tempo de vida aí, velho. Eu vou viver minha vida toda e você não. Caraca, velho. Você não tá falando uma coisa dessa. Eu não acredito nisso, poxa. É que eu vim jogar um Stumble Guys pra me divertir, pra esquecer dessa doença, cara. Ai! Ah, não tem que esquecer nada não, doido. Eu vou viver a vida inteira e você não. Você já era. Caraca, você é muito malvado, velho. Olha o que você tá falando. Não é possível que você tá falando uma coisa dessa. Eu acho que ninguém vai concordar com isso. Claro que vai. Todo mundo foge, cara. Todo mundo tem a vida pela frente, velho. Tem que zombar mesmo de quem tem a doença assim, ó. Você tá doido? Por que você tá fazendo isso comigo? Isso não se faz. Ô, você deveria ter o maior preço. Você paga o maior preço. Você é louco. Porra, você é louco o quê, ó? Eu sou doido mesmo. Você não tem muito tempo de vida, seu noobão. Caraca, você tá zoando com um negócio mó sério, velho. Eu não acredito nisso. Ah, sai fora, velho. Você vai passar essa doença pra mim. Sai pra lá. Eu não quero ter pouco tempo de vida também, não. Caraca, velho. Tô muito triste, velho. Eu vim jogar o Subble Guys pra me divertir e ver se eu esquecia disso, sabe? Eu fui diagnosticado aí. Minha família tá muito triste. Eu fiz um monte de exame, velho, mas nada tá dando certo. Nenhum tratamento. Eu tô muito triste. Ah, sai fora, ô. Vai passar esse troço pra mim. Ah, você é louco, doido. Você tem que sair fora daqui, ó. Esse negócio aí vai que passa. Se passar pra mim e aí eu tiver pouco tempo de vida, aí lascou. Você tá doido? Não, isso não passa. Já falei pra você. Isso aqui é uma doença muito rara, sabe? E aí os médicos descobriram. Mas eu tô tentando vários tratamentos, mas nenhum tá dando certo. Ah, e nenhum vai dar certo, velho. Você é muito noob, isso sim. Caraca, velho. Você é muito malvado, doido. Ah, tava achando que eu sou malvado. Lógico que eu sou. Eu sou profissional e eu sou muito forte. Eu não tenho nenhuma doença. Lero, lero, lero. Ah, lá, lá, lá. E quase caiu. Você quase caiu pra fora. Quase que eu ganho de você. Isso sim. Você é um verdadeiro desumilde. Quase que você caiu pra fora. Ah, falou o cara que tá com os ossos tudo pra fora. Olha, credo. Os ossos tudo aparecendo. Tá mó magrelão. Ah, mas é por causa da minha doença que eu tô assim. Meu corpo tá assim. Ah, credo, velho. Olha isso aí. Você tá doido. Eu não quero pegar esse troço, não, velho. Você tá maluco. Olha, tem até os ossos das costas. Ah, sai fora. É assim mesmo. Mas eu tô tentando tratar, fazer vários tratamentos. Tô tomando um monte de remédio pra ver se funciona. Ah, mas não vai funcionar de jeito nenhum. Eita, caiu no bão. Vou ganhar essa partida fácil. Easy. Agora é só derrubar essa abelhinha aí, ó. E já era. Caraca, velho. Poxa, eu só tava procurando um amigo pra me jogar estambulgais comigo nesse pouco tempo que eu tenho ainda de vida. Ah, mas eu não vou ser. Você tá doido? Eu não quero pegar esse troço que você tem, não. Some daqui. Ninguém vai querer um cara doente, não. Vai embora e some. Caraca, velho. Eu tô muito triste, velho. E tem que ficar mesmo, ué. Sai fora ou mete o pé daqui. Caraca, você é um cara muito malvado. Nossa, uma hora você vai se dar muito mal. Vou meter o pé. Caraca, eu não acredito que ele falou essas coisas pra mim. Poxa vida, velho. Eu tenho essa doença aqui muito rara e eu não sei mais o que eu faço, velho. Eu fui humilhado por aquele cara. Eu não acredito que ele falou aquelas coisas. Oi, oi. Ei, você. Você tem uma doença? Tenho, tenho. Nossa, eu tô muito triste. Tenho pouco tempo de vida. Mas e se você conseguir curar essa doença? Eu sou enfermeira. Ué, mas você... Será que você consegue, enfermeira? Mas eu tô muito triste. Um cara falou que nunca vou ficar curado. E falou que não queria mais brincar comigo, que eu ia passar a doença pra ele. Ah, não liga pra esses caras, não. Ele deve ser muito humilde. Mas eu vou te ajudar. Eu vou tratar de você durante esse tempo. Vou te fazer todos os remédios que o médico passar. E vou ajudar em todo o tratamento que o médico falar. Nossa, você vai me ajudar mesmo, enfermeira? Vou sim. O médico falou, tá falado aí. Eu vou te ajudar. Vou te dar os remédios tudo. Beleza, enfermeira. Caracas, não acredito. Você vai me acompanhar de perto ainda. Nossa, mas eu... Os médicos falaram que tem 90% de chance de eu não sobreviver. Então, mas ainda tem 10% de chance de você sobreviver, ué. Se você seguir todo o tratamento, se Deus quiser, você vai estar bem melhor daqui uns dias. Caraca, eu vou tentar seguir certinho, enfermeira. Mas você me ajuda, então? Claro que sim. Eu sou uma enfermeira muito gente boa. Eita, pega. Cuidado aí. Faz uma burla. É mesmo, né? Aí é mais fácil. Eu vou pela beirada, então. É claro que sim. Eita, tá doido. Então vem, vem, enfermeira. Vem, por favor. Nossa, agora a enfermeira vai me ajudar, velho. Tomara que eu consiga curar essa doença. Porque aquele cara lá, ele só sabia me humilhar. Você tá doido? Aquele cara... Esse cara aí que você tá falando deve ser muito desumilde. E aí, o que você acha? Já faz um tempo que você tá tomando os remédios, tá fazendo tratamento. Você acha que você tá melhorando? Nossa, enfermeira. Eu acho que eu tô. Eu tô ficando cada vez mais forte. Eita, pega. Nossa, você tá me animando a continuar o tratamento, sabe? Eu queria até parar o tratamento. Porque eu tava muito triste. Meus pais estavam muito tristes com isso, com essa doença. E eu já queria até parar. Não, você tá louco. Não pode parar. Tem que lutar até o fim. Até o último minuto. Enquanto eu tiver esperanças de você se curar, tem que continuar lutando. Caraca, enfermeira. É isso mesmo. Onde você tá? Tô aqui do outro lado, ó. Bora. Caraca, eu vou continuar lutando, então. Eu tô melhorando. Graças a você ter falado pra mim e tá me ajudando com os remédios, sabe? Com o tratamento. Claro que sim. O médico falou, tá falado. Eu vou te ajudar até o fim. Eita, pega. Cuidado. Eita, pega. Nossa, eu já tô ficando cada vez mais forte, ó. Já tô conseguindo correr cada vez mais rápido. Já, já. Esses sintomas do seu corpo aí esquelético já começam a desaparecer. E você vai virar um menino muito forte de novo. Nossa, tomara. Tomara que eu fique muito forte de novo. Aí sim eu vou querer dar uma lição naquele cara lá que me humilhou. Porque ele não pode ficar assim, falando essas coisas pra quem tem doença muito grave. Isso mesmo. Eita, pega. Você tá até mais rápido que eu já. Eita, lasqueira. Caraca, enfermeira. Eu tô muito forte já. Eita. Caraca, o seu tratamento tá evoluindo muito rápido. Você tá ficando cada vez mais forte, cara. Nossa, já, já. Você vai estar um mega fortezão. Nossa, tomara que eu fique muito forte. Eita, pega. Caracas, mano. Ia ser muito top se eu ficasse forte. De novo. E vai ficar, ué. Você vai voltar à sua forma normal. Muito fortão. Eita. Ainda bem que o tratamento tá funcionando. Eu tô muito feliz por você. Você é muito humilde, sabia? Nossa, obrigado, enfermeira. Como você se chama? Meu nome é Enzo. Caraca, Enzo. Tem bastante Enzo, não tem? Tem, tá cheio de Enzo por aí. Eita, pega. E eu sou um deles, ué. Eita, que legal. Eita, cuidado pra não cair na lava, hein. Não, não vou cair não, eita, pega. Eu tô jogando o máximo que der. Eita, pega. Nossa, enfermeira. Você vai acabar se dando muito mal. Não acredito nisso, velho. É enfermeira. Nossa, como que você fez isso? Nossa, eu dei muita sorte. Era que eu pulei. Aquele bloco de elevador subiu. E na hora, ele me levantou. Caraca, que sorte. Você deu muita sorte, enfermeira. Jogou muito. Vem por aqui, ó. Tô indo. Eita, aquele cara lá tá mais alto que a gente. Eita, enfermeira. Eu acho que já era. Não tem como subir naquele troço ali. Nossa, eu não acredito que a gente perdeu. Mas tudo bem. Você está bem melhor. Isso que importa. Enfermeira, enfermeira. Eu já tô curado, enfermeira. O médico acabou de sair o exame. Que bom que você se curou, moça. Olha, você parece bem mais forte do que você era. Sumiu aqueles negócios do seu corpo. Sumiu, enfermeira. Eu tô bem mais forte. Eu melhorei. Eu tô curado. Graças a você ter me animado. Eu já queria ter parado. Ter um mau remédio. Não, você tá doido. Eu podia fazer isso. Caraca, assim. Qual que é o seu primeiro desejo agora, curado? Nossa, vamos atrás daquele desumilde lá que me humilhou. Ele não pode ficar desse jeito. Então, bora. Bora que eu vou te ajudar. Enfermeira, enfermeira. Esse cara do meu lado aqui, ó. Esse daí que é o cara que falou um monte de coisa pra você. Não pode falar assim pro menino que estiver doente. Porque ele nunca vai se curar. Você tá doido? Ah, quem tá falando comigo? Toma. Toma aqui, ó. Você não lembra de mim? Agora eu tô muito forte. Ah, vai tomando. Essa enfermeira aí é muito chata. Ai, tá louco? Ai, você tá ficando doido? É, você não lembra de mim? Que é aquele menino que tava com a doença? Mas você não ia. Eu tinha pouco tempo de vida. Eu achei que você já tinha ido pro beleléu, batido as botas. Você tá doido? Agora como você ficou forte assim? É porque eu consegui me curar. Graças à enfermeira ter acreditado em mim. Todo mundo, minha família. E eu acreditei neles e não em você, seu desumilde. Ah, eu achei que eu ia pegar essa doença véia que você tinha aí. Sai fora. Você não pode fazer assim e falar essas coisas pra quem tá doente. Por que eu não posso? Lógico que eu posso. Não pode. Porque senão a pessoa fica mais mal ainda. Caracas, véi. Ah, e o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver? Fala pra ele, enfermeira. É que se você continuar assim, eu vou contar pros seus pais, pra sua mãe e pro seu pai. E aí eu quero ver você de castigo sem poder fazer nada. Não, não. Pra minha mãe e pro meu pai. Não conta não, por favor. Lógico que daí ela vai contar. Você vai ver. E ela vai ter que contar. Caraca, velho. Por favor, não conte. Eita, eles vão ficar muito bravos comigo. Tomara que ele deixe você de castigo pra você aprender uma lição. Tomara que eles tirem seu celular, seu videogame, tudo. Não, não. Por favor, se vocês contarem, eu vou ficar sem tudo isso. E eu não vou conseguir mais jogar estambulgais. Já era. Você vai ter que aprender a lição. O que você fez não é certo. Toma, então. Ai, eu não consigo nem acertar soco de vocês direito, que vocês já me acertam. Então, e agora que você vai, quero ver só você chorar. Eita, pega. Você derrubou ele, enfermeira. Eita, você viu que rasteirona que eu dei? Caraca, vocês vão ver. Eu vou chegar primeiro que vocês ainda. Ai, ai, enfermeira. Escorreguei na casca de banana aqui, sem querer. Ah, eu vi. Foi eu que tava aqui, sem querer. Eita, vai tomando, seu desumilde. Caraca, velho. Eu não acredito, mano. Ô, é tudo brincadeira, né? Vocês não vão contar pra minha mãe e pro meu pai, não, né? Lógico que vamos. Você tá doido? Isso não vai ficar assim, não. Caraca, então eu vou fugir de vocês. Aí vocês não vão me encontrar mais. Ah, daqui de nós ninguém foge, meu parceiro. Você é muito desumilde. Menino, agora tá curado, Enzo. É, agora eu tô curado. Graças à enfermeira ter me ajudado. E também aos médicos e todo mundo que eu agradeço. Menos você, seu desumilde. Que você falou que eu não ia conseguir me curar. Ah, você tá doido? Eu achei que você ia passar pra mim aquela doença mesmo. Você tá maluco? Você tá doido, meu parceiro? E agora é a hora de te eliminar e contar pros seus pais que você falou tudo aquele monte de coisa pra mim quando eu tava doente, muito doente. Isso mesmo. Não vai contar pra todos eles. E aí você vai se dar muito mal. Toma, quase que eu derrubei ele, enfermeira. Vai tentando, que uma hora eu não vai conseguir derrubar esse desumilde. Ah, desumilde. Eu vou conseguir derrubar vocês e vou fugir pra vocês não contarem pros meus pais. Aí se eu ganhar, vocês não vão conseguir nem me achar mais. Lógico que não. Derruba ele, enfermeira. Derruba ele. Senão ele vai conseguir fugir. Eu vou tentar derrubar. Vou dar o meu máximo. Eu vou te ajudar também, enfermeira. Pega ele no soco. Pega ele. Ai, 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 ai. Ai, ele quase derrubou nós dois de uma vez. Eita, pega. Cuidado, cuidado pra não cair. Ai, toma. Toma, ele conseguiu voltar. Toma, derrubei ele, derrubei ele. Ele caiu, enfermeira. Consegui derrubar. Boa, boa. Caracas, agora nós vamos contar pros pais dele que ele é um menino mau. Pronto, e aí, seu desumilde. Se deu mal, nós contamos pros seus pais. Isso mesmo, nós contamos pra eles que você é um menino muito mau. Que falou aquelas coisas pro Exo quando ele tava doente. Nossa, e agora eu tô com medo de ir pra casa. Eles já falaram que vai me deixar de castigo. Vai tirar meu celular. Não vou conseguir mais jogar Istanbul Guys. E vai tirar o videogame. Eu não acredito. Isso mesmo, eu tenho que fazer isso mesmo pra você aprender. Isso mesmo, pra você nunca mais humilhar ninguém. Eu prometo, eu nunca mais vou fazer isso. Agora eu sei que não pode fazer essas coisas. Me desculpe mesmo, eu aprendi a lição. Ainda bem que você aprendeu, porque você foi muito mal. E o menino Exo não mereceu isso. Isso, mas agora eu tô curado. Agora eu tô tranquilo. Você que tem que vazar daqui. Agora volta pra sua casa lá pra sofrer o seu castigo. Tô indo nessa. Boa, boa. Parabéns, Exo. Você está curado. Minha parte foi feita. Se algum dia você ficar doente, pode me procurar de novo, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Obrigado, enfermeira. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Eu vou indo nessa que agora eu vou pra casa lá com meus pais. Que eles estão muito animados também que eu fiquei curado. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz. E eu também. Tchau, enfermeira. Obrigado a todas as enfermeiras. E assim ele conseguiu se curar da sua doença. Se vocês gostaram dessa história, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tamo junto e nós. Valeu, até a próxima. Fui.